Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar mais um pouquinho de uma funcionalidade que se chama carregamento reverso, que pode ser encontrada no Zenfone 3.1. Basicamente, como é que essa funcionalidade funciona? É o seguinte, você liga esse cabinho aqui, que é USB, não sei se vai ficar nítido, vamos lá. Aqui, é USB-C de um lado e USB normal do outro. Você conecta aqui no Zenfone, olha que legal, vamos ver se dá para... Olha lá, aparece já recarga reversa, e aí você pode escolher entre o recurso recarga reversa, modo de transferência de dados normais, ou... Desculpa, modo OTG, que é para você transferir dados, ou recarga reversa. Então vamos colocar aqui no recarga reversa. Aí como é que funciona? Você liga um outro celular aqui, já dá para ver que tem um ícone diferente aqui. Está vendo? E aí você já começa a funcionar com a recarga reversa. Você pode conectar qualquer outro aparelho celular aqui, que tenha o carregamento por USB, ou seja, todos, qualquer cabinho, iPhone, um Android, qualquer outro celular. E aí você consegue fazer a carga de um aparelho para o outro. Um recurso bem legal, bem interessante, e que pode ser útil, ainda mais quando você tem uma bateria tão grande, né? Nesse celular você tem 5 mil de bateria, que dá aí para dois dias. Então numa emergência você pode socorrer um amigo ou familiar com somente esse cabinho. Ainda vou testar, que eu tenho uma curiosidade, se o cabinho do Mac, aquele lá que leva USB-C para USB normal no Mac, e se ele também funciona, que aí é mais uma alternativa. Se perder, se tiver qualquer problema com o outro, com esse aqui, você pode usar o outro. Vou dar uma olhada ainda, mas, de qualquer forma, eu achei um recurso bem interessante que pode salvar aí um passeio, de repente você estava fora, e o celular da esposa, celular da namorada, amigo, sei lá, está em dificuldades, né? Principalmente é muito comum o iPhone 6 ou o 7, que tem a bateria menor, acontecer isso durante o dia, você tem como socorrer o amigo. Então, gostei do recurso, vou fazer uns testes, tem que levar isso aqui sempre, não pode esquecer, sem isso aqui você não consegue fazer a brincadeira funcionar, mas, de qualquer maneira, é uma ideia bem interessante e útil, ainda mais quando você tem uma bateria aí de um tamanho grande, uma bateria com espaço aí de consumo, um armazenamento de carga tão grande. Então, acho que pode ser útil, sim, para muita gente. Então, é isso, pessoal. É um vídeo rápido só para mostrar esse recurso que me chamou a atenção e que pode ser bem interessante aí no dia a dia, tá bom? Grande abraço para vocês, não esqueçam de deixar o like, fazer a inscrição no canal que ajuda bastante. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Fala, pessoal, agora faltou só mostrar como é que funciona o carregamento reverso. Então, voltei para a mesa aqui de trabalho e vamos ver como é que ele funciona. Então, tá. Sem corte, direto. Então, aqui, ó, vou conectar no Zenfone o cabinho, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Vou colocar no modo recarga reversa. Então, ele já está nesse modo aqui do lado. Agora, vamos mandar uma carga para o iPhone. Vamos ver como é que ele funciona. Aqui, ó, liguei o cabinho, tá vendo? Conectei aqui. E pronto. Vamos lá. Aqui. A recarga está acontecendo agora. Tá. Então, é assim que funciona. Simples, tranquilo. Então, aqui, ó. Estou no modo recarga reversa. Está vendo ali. E desse lado aqui, a recarga está acontecendo. Então, é isso. Simples, rápido. Só precisa de um cabinho, desse cabinho aqui, mais o cabo original. E está feita aqui a recarga reversa. Falou, pessoal. Então, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Agora, terminou o vídeo. Até mais. Tchau, tchau.